Gente, eu preciso mostrar isso pra vocês. Eu tava andando aqui na rua e eu fiz um flagra, um flagra, flagra, flagra. Se liga no que eu encontrei aqui. Vocês vão ficar de cara quando vejam. Vocês vão falar assim. Olha, gente. Olha, gente. A sereia. A sereia. E o mar. Nada a ver, né, meu bem? Nada a ver. Olha os carros vendo. Porra, eu olhei, eu falei assim, é uma Porsche. Quando eu morrer é um podcast. Cada uma que me aparece, eu vou te contar a vida. Gostei da sereia. Vida, você foi muito bem de sereia. Só faltou as barbatanas pra bater assim. É que eu sou sereia, não sou peixe. Oi, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no meio da rua. Os carros passando. Os carros passando é bagunça, é barulho, é zoada, é motor, é pneu, é queimado, é tudo. Como é que você tá? Vou mostrar aqui pra galera, né? Olha essa entrada aqui, tá? Isso aqui é a entrada de um prédio aqui, tá? Você liga. Pontezinha. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. Pera aí, deixa eu vir pra... Deixa eu vir pro lado pra conseguir mostrar melhor o prédio, né? Pera aí. Esse aqui, ó. Afemário. Olha lá o prédio lá. A altura desse bicho aqui, meu irmão. E a entradinha dele é esse aqui, o hallzinho dele, ó. Bem básica. Bem básica, né? A gente tá indo agora no Subway almoçar. Subway no Subway almoçar, né? Almo lanchar. Almo lanchar. Já tá meio tarde e tal. Depois do Subway, que a gente vai agora comer, depois a gente vai fazer... Ó, vamos deixar... Obrigado, moça. A gente é uma moça educada, né? Depois do Subway, a gente vai procurar marmita pra fazer. Sabe a marmita... Vou falar melhor. Mas a gente vai procurar a... Como é que é o nome? O pote. É o potezinho, tá ligado? Pra botar as marmitas dentro. Que a gente vai se organizar assim, né, meu bem? Vamos tentar fazer as marmitas hoje. Olha, velho. Calma aí. Que carro é esse? Ah, Porsche. Acho que é uma 911 aí, ó. Cinza, toma. Vai a GT4. Sei lá qual que é essa daqui. Pronto, gente. Pegamos o Subway, vamos comer aqui. E eu vou tomar minha insulininha, né? Pra você que não sabe, eu sou diabético, então... Antes de toda a refeição, eu tenho que tomar a insulina. A Duda anda com a minha insulina na bolsa, né? Ai, 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 ai. Ah, ah. E naturalidade, tomando a insulina no meio da rua de Balneário Camboriú. É isso daí, meu filho. Tá se cuidando? Tá se cuidando. Acabou. Acabou, tomou. Rapaziadinha, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Estamos 1 a 70 mil inscritos. Conto com cada um de vocês. Tamo junto. E hoje vai ser só aventura, meu irmão. Vamos comer aqui no meio da rua mesmo. E depois vamos pro nosso destino lá. Tem certeza que a gente é fresco, a gente tá fresco. Não é, filho, brinca. A gente come mesmo. E não tá nem aí. Olha aí, ó. Eita, bonito demais, hein? Olha, o da Duda tem pepino, alface, tomate. O meu tem picles, azeitona, alface, tomate, cebola. Um monte de coisa. Chegamos aqui na loja que a gente veio. Meu bem, tem de tudo aqui, hein? Tudo que é de embalagem. A gente vai encontrar aqui, velho. Não é possível. A gente tá procurando um negocinho pra fazer marmitas, sabe? Aí a gente coloca as marmitinhas dentro. Põe pra congelar, né? Tem de tudo aqui, meu irmão. Se nós quiser fazer espetinho pra vender, ó, tem aqui os negócios. Acho que é por aqui, hein? Ó, coisa de plástico. Ó, amor, é tipo... Não, não é essas aqui, não. Não tô achando. E, ó, a Duda foi pedir informação. Você sabe usar a cabeça, você. Aí, ó. A Duda foi lá pedir informação e conseguiu achar. A gente já fez uma vez isso, né? Bem, lá em Londrina a gente tentou fazer isso. Eu acho que foi até essas aqui, ó. Foi bem parecida. Bem parecida com essas daí. A gente pegou e fez uma vez. Mas a gente tentou, pelo menos, né? Pelo menos tentou. E deu certo, né? Agora a gente quer fazer de novo, né? Pra isso, gente. Vai organizar muito. E aí vai fazer a gente ganhar muito tempo, né, meu amigo? Também. É, que é classifico pra fazer comida todo dia. É. Então a gente... A ideia é pegar um dia pra fazer comida pra caramba. E aí a gente faz as marmitinhas bonitinhas. E já era. Mas aí só tem duas divisão, né? Tinha que sair com mais. Essa daqui, meu. Essa é de 150ml. Essa daqui é de 350 e essa aqui é de 500. Eu acho que era essa de 500, meu amigo. A gente pegou, acho que é essa de 500 aí. Essa daqui tem quantas coisas? 24 unidades. 24 unidades dá pra fazer 12 dias. Não. 12 dias não. Se for só uma refeição. Porque se for só uma pessoa. No caso, como é eu e você, são 4 refeições por dia. 24 dividido por 4, 6. Então é 6 dias só. Brinca. Eu sei fazer. Eu sou muito bom. Fala. Então, parabéns. Questão de logística, gente. Na geladeira lá do apartamento não vai caber muita marmita. Então a gente tá pensando em pegar só mesmo 24, né, meu bem? Vai durar mais ou menos quantos dias? 24 é o que eu falei. 6 dias, né? Mais ou menos. Que é mais ou menos o que a gente tava pensando. É, uma semaninha. Vai. Segunda, sexta. Nova aquisição aqui também, ó. Cinco garrafas de plástico de um litro pra botar água na geladeira. Aí agora aqui a gente vai tentar beber mais água também, né? O que que bota nesse aqui? Eu não sei, sangue. Quando eu vou fazer o exame é tipo um desse aí, ó, que pega, viu? Nós agora tá nessa de ser dono de casa, aí a gente vem pra esses lugares assim, ó. E fica olhando e andando pra cima e pra baixo, vendo prato, vendo copo, vendo coisa. Olha, a Duda tá vendo tampa de vidro, de coisa de vidro. Nada a ver. Depois de sair dessa loja na mesma rua, a gente deu de cara com uma coisa que há alguns dias a gente vem pesquisando. E é claro que a gente não perdeu a oportunidade de ver isso de pé. Pô, nós tem que parar de ser assim, véi. Do nada. Onde é que nós tá? Na loja de bike. Tamo aqui só de longe olhando. Vamos entrar pra ver, é? Vamos, vai. Vai, 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 vai. Vamos ver. A gente tava acompanhando, vendo na internet aqui, o preço dessas aqui, ó, tá ligado? Porque vai que a gente pega uma dessa, né? Não sei. Pra se locomover aqui em Balneário, né, pô? Porque aqui em Balneário aqui, mano, compensa muito mais tonal de bicicleta e tal do que de carro. Porque é muito engarrafamento, entendeu? Pô, tem a mini moto aí, meu bem. Essa daqui, meu bem, é bonita, hein? Mas só cabe um, né? Tem que andar numa dessa, ó. Que caiba dois, tá ligado? Tem que ser uma dessa. Eu posso desconectar essa maletinha aqui. Tio, carrega a maletinha pra casa, tipo, deixa escuta aí na garagem. E carregou a bateria em casa. Não, o cara não me fez essa pergunta, né? É claro que depois dessa eu tive que testar esse troço. Gente, não se iludam, tá? Essa bicha tá aqui, mas eu não comprei. A gente tava fazendo um teste com ela aqui nessa rua. Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe a gente opta por comprar essa daí, né? O que que tu acha? Legal, porque aqui em Balneário é muito fácil ficar andando com esses negócios. Essa é bonita, velho. Vai devagar. Caramba, velho. É, tá, velho. É, tá, velho. É, tá, velho. Gente, chegamos em casa finalmente, depois de não sei quantos quilômetros andando, né? Tá aqui as coisas que a gente comprou. E vamos dar início a... Aqui, ó, cardápio. Vamos dar início aqui as marmitas, tá? Aqui, meu bem. Pega aqui a marmita, ó. Isso daqui vai ter que caber dentro do congelador. Tá aqui o congelador. Deixa eu até pegar já os frangos, tá, meu bem? Tá aqui o... O frango aqui moído. Ó, vou ler aqui o cardápio, né, meu bem? Ó. Tá aqui, ó. Marmita, opção 1. Macarrão, frango moído. Arroz, carne, legumes, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, aí... Vai ser 20, mas... Quanto de cada vai ser aqui, meu bem? Meu bem? Meu bem. O que foi que aconteceu? Eu sabia. Eu sabia que tu ia chegar em casa e tu ia se sentar. Gente, a Duda. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa é isso daqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Preguiçosa, preguiçosa. Ela é. Mas eu entendo, meu bem. A gente andou muito. Ok? Acho que foi que a gente andou demais, gente. A gente andou mais ou menos o que, meu bem? Uns 3 quilômetros, não foi? Você fica me caluniando. Oxe, caluniando o quê? Esse, enfim... Eu tô aqui passando mal. Tô... Tá passando mal. Tô. Tenho certeza, meu bem? Você não tá com preguiça, não, né? Olha bem que... Olha, tu não tá mentindo pra mim, não, né? Não fala isso, hein? Tu quer água? Eu vou pegar água, então. Tá bom? Vou pegar uma aguinha pra você. Enfim, né? Tá aqui a água. Isso. Tá enjoada. Ela tava bem? Enfim. Ó, meu bem. Tá aqui a água, tá bom? Beba aí um pouquinho. E pra gente fazer as marmitas, pô, depois, né? Pra não ir... Comprar umas coisas pra fazer marmita, né? Tem que fazer a marmita agora. Mas, ó... Tu acha que tem que tomar algum remedinho? Algum... Algum negocinho? Não, eu vou ficar vendo beber água. É? E aí, eu ia fazer cuscuz também. Hum... Cuscuzinho. É bom, cuscuz? Eu queria amanhã que eu queria um cuscuz. É? Um queijo quale. Um queijo quale. Acordei pensando. Só que daí eu... Você compra, não é, o queijo quale? Queijo quale, meu amigo. Deu nada? É, ali, ó. Você compra desde o mercado? Desde de manhã. Tu tá pensando nisso? Por que tu não falou nada desde de manhã? Eu já tinha tomado café. Aí eu, ah, deixei quieto. Aí eu fiquei só da vontade. Ah! Tá, tá bom. Me dá um golinh d'água aqui dessa água também, que eu tô precisando. Tá? Volta já. Tem o quê? O ovo. O ovo do quê? O ovo de galinha? Páscoa. O ovo de Páscoa. Chocolate. Chocolate. É bom? Ah, é. É bom, né? Tá. Então, mas o cuscuz é melhor, é mais nutritivo, meu bem. Vai fazer melhor pra você. É, já tava com mais vontade de cuscuz. É. Tá bom, eu vou... Vou procurar o queijo quale. E as mamitas vão ficar pra manhã, então. Você vai levar a minha água? Vou levar a água. Mas eu tô... Eu... Eu vou tomar a água. Tá. Pega aqui. Pega a água aí, vai. Toma a água aí. Não, não pode ser. Melanina. Não pode ser, Melanina. Será que ela tá grávida? Ela não tá grávida? Mas... Como que... Ah, não tá grávida. Mas tem por que ela tá grávida? Quer dizer, porque... Pode ser que tenha, mas... Não. Não, eu sou muito novo pra isso, né? Ela também. Né, Melanina? Tu tá muito novo também pra ter um irmãozinho, né, cara? Ela não tá, ela não tá, ela não tá, ela não tá. Enfim, meu bem, vamos fazer a... Tu não tá bem ainda? Tá, eu vou, eu vou, vamos, vamos, tá, vou, vamos, vamos, vamos pra lá. Vamos pro quarto, vem. Tchau.